Quando você era uma criança, sua glândula pineal era maior e você conseguia ativá-la sem nenhum esforço. Isso por você não saber nem o que significava limites e nem definições nessa vida. Conforme você foi adquirindo a consciência, essa glândula foi encolhendo e formando cristais ao seu redor. E com isso você só consegue ativá-la através da conexão com o todo, que no final das contas é você mesmo. Olá, eu sou Karen Canedo, terapeuta de alinhamento e reprogramadora mental e celular. No episódio anterior falamos sobre o que é a glândula pineal, seus neurotransmissores e como auxiliá-la no seu trabalho diário. Hoje estarei te mostrando como ativar a glândula através de um estresse mecânico. Lembra que falamos sobre isso? Nós fazemos isso para que os cristais se movam e formem uma carga elétrica positiva e negativa, para que com isso possamos captar as informações de um mundo que está ao nosso redor, de todas as coisas que estão acontecendo que a gente não vê e pela limitação da nossa mente, a gente não percebe. Sei que existem várias técnicas para ativar a glândula pineal e eu tenho certeza que você também já assistiu algum vídeo. Todas elas são válidas, não existe certo e errado. Mas o que eu te repasso aqui é uma técnica que pode ser entendida e explicada pela ciência sem... Abra cadabras! Mas antes de iniciarmos, já clica em gostei, se inscreva no canal e clica no sininho para você sempre receber as novidades. Os próximos conteúdos estarão cheios de informações que com certeza te auxiliarão no seu despertar e na expansão da sua consciência. Você já percebeu que crianças e animais sentem e veem coisas que os adultos não veem? Mas que talvez até possam sentir? Pois é, crianças conversam com amigos invisíveis, cachorros rosam para o vento e gatos pulam no vazio aos nossos olhos, né? Porque eles estão literalmente protegendo as nossas casas de certas energias que muitas vezes a gente não consegue perceber. Por que será, né? Crianças e animais estão com sua glândula pineal sempre ativa. E eles estão sempre percebendo tudo o que está acontecendo ao seu redor. Suas anteninhas estão sempre ligadas às ondas energéticas que passam pelo seu campo vibracional. Conforme a criança vai ganhando uma formação cheia de crenças limitantes, definições de certo e errado, aprendendo a viver na polaridade do bem e do mal, do céu e do inferno, a glândula pineal vai diminuindo e fechando assim uma porta com acesso para o mundo espiritual. Com isso, as experiências terrenas vão se fortalecendo, fazendo com que todas essas crianças se esqueçam quem elas são e o que elas estão fazendo aqui. A glândula pineal está ligada com o nosso chakra coronário, que é o que nos liga com o nosso eu superior, com a nossa essência, com a nossa alma. A conexão com a espiritualidade, e não estou falando de identificação com dogmas, tá? Espiritualidade é a coerência física, mental, emocional e espiritual como um todo. É por aqui que podemos ter a experiência transcendental da união com o universo. Quando o chakra coronário não está ativo, devido também à glândula pineal, as pessoas vivem somente neste mundo da terceira dimensão, onde ela só acredita no que seus olhos veem, no seu corpo finito e se esquece totalmente da sua infinitude. Deixando então sua intuição, a voz do coração, os desejos da alma totalmente de lado. Você já parou para pensar quantas vezes no dia você dá ouvidos ao que sua alma está querendo te dizer? Sabe aquelas emoções desequilibradas que talvez você esteja sentindo agora, ou que já sentiu alguma vez na sua vida? Essas emoções te mostram como a sua alma está no momento. E quanto mais ignoramos aos desejos da nossa alma, mais fechamos os canais para adentrar ao mundo de onde viemos, que é o mundo espiritual. E pode ter certeza que se você está ignorando a sua alma, ela está gritando. Sabe como? Através das suas emoções, doenças, dificuldades. Então nunca ignore suas emoções e aprenda a reconhecer as suas mensagens. O que vou te mostrar agora não tem nada a ver com o misticismo. É algo mecânico de como através da sua respiração é possível mover os cristais que estão em volta da sua glândula pineal. Vocês já ouviram falar de efeito piezoelétrico? O efeito piezoelétrico é a habilidade de certos materiais em gerar uma carga elétrica aplicando um estresse mecânico. Essa palavra vem do grego piezen, que significa espremer e pressionar, e piezo, que significa empurrar. Quando o material piezoelétrico é colocado em um estresse mecânico, a mudança de uma carga central positiva e negativa se inicia e isso resulta em um campo elétrico formado no nosso exterior. Quando isso é revertido, uma carga externa poderá expandir e comprimir o material piezoelétrico. Tá difícil de entender? Não se preocupe, eu vou fazer você entender, eu te prometo. Lembre-se, a única coisa que nós queremos é mover os cristais na sua glândula pineal, lembra? Precisamos de um movimento que empurra e um movimento que comprima para que haja um deslocamento. Até aí tudo bem? Então de onde vamos adquirir este estresse mecânico, né, formado pelo nosso corpo para empurrar e comprimir os cristais da sua glândula? Continue aí. Não desiste não, não desiste não, vai melhorar, calma, calma, calma. Eu sei que são muitas palavras difíceis e muita informação, até para mim foi muita informação. Mas a gente acaba entendendo no final, não se preocupe. Então vamos lá. Seu crânio, a sua medula espinhal e o osso na base da sua espinha, sabe? O cóccix, aquele que muitos chamam de rabinho. Então, é o sistema mais delicado no seu corpo, chamado de sistema nervoso central. Sem esse sistema você não conseguiria digerir a comida que você come, você não conseguiria esvaziar a sua bexiga, fazer cocô, piscar, você não conseguiria fazer nenhum movimento sem o seu sistema nervoso. Então pense nesse sistema nervoso como fios elétricos que fazem uma máquina funcionar. Dentro desse sistema nervoso, existe um líquido da espinha cerebroespinal, que tem suas funções básicas. Ele trabalha para uma proteção neural, no caso de haver um movimento ou desaceleração do fluido, e age como também um amortecedor para o córtex cerebral e a medula espinhal. E finalmente, tem um papel importantíssimo para aumentar a condutividade ou cargas elétricas no sistema nervoso. Então, continue comigo. Quando você inala, as suturas do seu crânio, elas abrem. Quando você exala, as suturas do seu crânio, elas se fecham. Esse mesmo processo acontece na base da sua coluna vertebral, naquele rabinho que se encontra lá embaixo, o cóccix. Pois é. Quando você inala, o osso sacro se flexiona para trás, e quando você expira, o osso sacro se flexiona para frente. Então, visualize isso. Quando você inala, isso faz com que as suturas do seu crânio se abram, há mais volume no crânio, e quando o osso sacro se flexiona para trás, faz com que o fluido espinhal drene para baixo, por gravidade. Quando você expira e o osso sacro se move para frente, o sistema se fecha e automaticamente as suturas cranianas também se fecham, começando a enviar uma onda que move o fluido contra a gravidade lá para cima. Se você observar uma molécula de líquido espinhal e segui-la ao longo do dia, ele é um líquido espinhal turvo, removido da base de sua coluna vertebral, passando por quatro câmeras diferentes chamadas de ventrículos do cérebro, passam e descem por todo o caminho novamente até o fim. Esse processo levaria mais ou menos 12 horas para que uma pessoa saudável começasse a mover esse líquido espinhal por todo o caminho do seu sistema. O que aconteceria se você contraísse os músculos intrínsecos em seu corpo? Sabe aqueles músculos que você usa para eliminar as fezes? Os músculos que você usa para as relações sexuais? O músculo que você usa no seu abdômen inferior para poder puxar o umbigo para a coluna vertebral e contrair o abdômen superior? Então, esse ato de usar os músculos intrínsecos do uso contrátil é usado desde a antiga tradição da yoga. Você aperta esses músculos e começa a empurrar o líquido cefalo-hackidiano para cima. E se você respirar devagar e seguir sua respiração e puder rastrear esses músculos intrínsecos enquanto segue sua respiração, esse processo de respiração e contração dos músculos levará o líquido até a glândula pineal. Mas veja, se você inspirar uma vez bem devagar, contrair seus músculos intrínsecos, seguir a respiração fazendo seu caminho para cima, mantendo sua atenção sempre na glândula pineal, aí você segura sua respiração e continua com seu foco na glândula, pois esse é o seu objetivo, não se esqueça. Esse ato de respirar, contrair, segurar e soltar de novo irá empurrar o líquido cefalo-hackidiano pela sua espinha até chegar no seu cérebro e quando você segurar a respiração, você estará colocando esse líquido contra os cristais da glândula pineal, o que causará esse estresse mecânico que a gente tanto quer. Esse estresse mecânico irá ativar eletricamente os cristais e quando estes cristais forem ativados eletricamente, nós ligamos o captador de rádio que temos no nosso cérebro. Como ligar mesmo assim uma máquina dentro da nossa cabeça e você vira um imã, aí você começa a pegar todas as ondas que vão passando aí pelos lados. Olha esse imã. Ele tem polo norte e polo sul. Quanto mais forte for a polaridade entre norte e sul, mais forte será o campo eletromagnético invisível que envolve o imã. Você não consegue ver esse campo com os seus cinco sentidos, mas ele existe. O seu corpo também é um imã, com um polo norte e um polo sul. A cultura asiática já sabia de tudo isso há mais de dois mil anos atrás. Toda vez que eles abrem as janelas e percebem que as coisas lá fora não estão indo bem, que sentem assim um caos, a primeira coisa que eles fazem, eles silenciam, se concentram no seu ponto xi, no seu interior, equilibram as emoções, os sentimentos, se acalmam, relaxam o corpo, até que a tempestade lá fora se acalme. E você? Como é que você reage quando você abre a janela e você só vê aquele caos, aquele reboliço todo? Alguns estudos foram feitos na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, onde estudaram a energia dos ovos de vários animais vertebrados. Eles constataram que em 100% dos estudos, a parte superior do ovo, onde está a cabeça, a energia era positiva e na parte inferior do ovo, a energia é negativa. Então isso prova que os ovos estão envoltos em um campo invisível. E esse campo é um campo eletromagnético, como eu e você. E na verdade, tudo que nos rodeia. Por isso é tão importante cuidarmos do nosso campo eletromagnético. Após os 35 anos, a maior parte da nossa energia é acumulada conscientemente no nosso corpo e 5% na nossa mente. Por quê? Porque se você está tendo algum tipo de pensamento, que produz algum tipo de química para o seu corpo, e ainda mais se estes pensamentos estão ligados a emoções negativas, como a raiva, a culpa, o medo, a preocupação, o sofrimento, a vergonha, você pega todos esses sentimentos, na verdade os pensamentos, conecta com os sentimentos negativos, da frequência baixa, e acumula essa energia nos centros inferiores do seu corpo. O que significa isso? Quanto mais você concentrar a sua energia nesses centros de polaridade negativa, você irá, através da química do seu corpo, pegar esse campo invisível, eletromagnético de luz e informações, e transformá-lo em uma bolinha, em vez de ser aquele bolão, vai ser uma bolinha que se diminui cada vez mais. Então imagina, você sai na rua com seu campo encolhidinho, assim, você conversa com o marido, com a esposa, com seu campo energético encolhidinho, você vai procurar emprego e sua energia, ao invés de estar ali brilhando, lá, assim, grandona, né, ela vai se mostrar toda encolhidinha, tá entendendo? Tá tentando, tá conseguindo perceber como é que as coisas funcionam? Você vai se tornando mais matéria e menos energia, mais partículas e menos ondas. Quanto mais onda um ser tem, quanto mais longe essas ondas alcançarem, ainda estiverem carregadas de sentimentos positivos, como alegria, o amor, o perdão, né? Pode ter certeza que você vai ter aquela vida de bênção que você sempre quis ter. Porque se não for assim, você vai andar por aí como se fosse, sabe, zumbi? Zumbi anda assim tão devagarinho, de tão pesado, né? Tão pesado de energia negativa ali, né? Não tem aquela energia grande ao nosso redor, aquele campo eletromagnético com ondas lindas e maravilhosas que brilham. Não, pelo contrário, fica aquela coisa pesada, encolhida, pequenininha, né? Aquela coisa assim, bem atrofiada. Aí você percebe que tá totalmente sem energia, sem ânimo, porque os primeiros três centros são consumidores de energia. Suga, 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 suga. Quanto mais carregados eles estão, mais energia do campo eles pegam, pegam, pegam e através da química do seu corpo, com uma frequência baixa, você desperdicia sua própria força vital. É como se fosse um pedaço de metal que não tem mais campos eletromagnéticos. Tá ali, sentindo peso, na verdade não consegue mais fazer o trabalho de atrair do imã, né? E aí essa energia fica toda armazenada simplesmente no seu corpo, com menos de 5% armazenado no cérebro. Aqui em cima era o lugar onde a gente tem que focar pra energia vir. Então entenda uma coisa, se o seu corpo funciona dessa maneira, o que você alcança com isso? Você alcança mais energias baixas, mais negatividade, mais problemas, mais doenças, mais tudo daquilo que você não deseja pra sua vida. Então tem que haver uma maneira de toda essa energia do seu corpo inferior voltar para o cérebro. Você entende agora o porquê tantas pessoas têm dificuldades para ativar a glândula pineal? Por causa das energias de frequência baixa concentradas na polaridade inferiores. Então gente, vamos mudar isso, né? Mas como fazer isso, né? Vamos pegar toda essa energia que você, por exemplo, usa pra fazer um bebê, toda a energia que você usou para digerir uma refeição, toda a energia que você usou para reagir a alguém, ou alguma coisa assim desnecessariamente, ao invés de liberar, soltar e ser feliz, tudo ficou acumulado lá embaixo, ok? Tá tudo aqui, acumulado, te puxando cada vez mais pra baixo. Então pega toda essa energia, junta toda, toda essa força que você tem lá embaixo e começa a enviar para o cérebro, através da respiração. Respiração, respiração é tudo. Respiração é vida. A respiração cura. Todo mundo precisa aprender a respirar. Quantas vezes no dia você presta atenção na maneira como você está respirando? Eu, quando eu não sabia disso, eu nunca prestava atenção como eu respirava. Nunca. E eu sempre sofri de asma na minha vida. Sempre tive bronquites, sempre tive penamonia, estava sempre com alergia, porque eu nunca prestava atenção na maneira que eu respirava. Nós iniciamos a meditação com a respiração. Toda vez que queremos nos acalmar, queremos nos tranquilizar, a gente silencia e a gente se concentra na nossa respiração. Quando a energia começa a subir, ela é devagar nos primeiros centros energéticos, mas depois que ela alcança o coração, depois que ela alcança os outros pontos energéticos, tudo aumenta de velocidade. E aí você começa a sentir aquele calor, você começa a sentir um, você vê um clarão, você começa a sentir o seu campo eletromagnético se expandindo, se expandindo, você se sente grande, você começa a sentir que portas estão se abrindo e você começa a receber informações do mundo espiritual. E é esse, na verdade, o nosso objetivo. A glândula pineal tem uns fios que se parecem com cabelos. Quando você segura a sua respiração, por exemplo, e depois de algum tempo expira, o líquido que percorre o caminho para cima acelera e toca nestes fios, estimulando e fazendo cócegas na glândula, que começa a soltar uma química secreta, que eu poderia estar trazendo em um outro vídeo para você. Mas o que eu gostaria que você soubesse é que quando você aprende a enviar toda a sua energia para cima de novo, através da sua respiração, você também estará ativando um portal no cérebro, que está na maior parte da sua vida fechado, e que se chama porta de thalamus. Ele é responsável por momentos de ultraconscientização e foco. Bom, você geralmente, quando você escuta alguma coisa de noite, talvez você está dormindo e cai alguma coisa no chão, ou você escuta algum barulho lá fora, isso é ativado, porque você começa a prestar atenção, e isso provém dos nossos sentidos auditivos, do nosso visual, né? Mas o que estou querendo dizer agora é a ativação do seu estado de consciência suprema. Isso também alcançamos com a meditação. O estado de ondas gama no cérebro. É o momento em que pegamos toda a nossa energia, enviamos para cima e sentimos aquela força sobrenatural na nossa mente, onde nos tornamos hiper, hiper, hiper conscientes, transcendendo tempo e espaço, como se estivéssemos tendo um orgasmo mental, sem drogas ou alucinógenos. Foram feitos alguns estudos com monges budistas, enquanto eles estavam meditando. Eles mediram as ondas cerebrais enquanto eles estavam meditando e viram que eles alcançaram as ondas gama, né? Eles alcançaram a consciência suprema, né? Super ativa, hiper consciência, a gente chama. E depois levaram esses monges para a cidade, para Nova York, uma cidade super agitada, passando táxis para lá e para cá, buzina e pessoas e aquela agitação toda. E colocaram os monges budistas por uma hora para andar ali nas ruas de Nova York. Depois de uma hora, eles pegaram os monges de novo e mediram as ondas cerebrais. E aí eles constataram que as ondas cerebrais ainda estavam gama. Então os monges conseguem ficar nesse estado de consciência por horas, né? Então tudo é treino. Se eles conseguem, a gente também consegue. Basta a gente todos os dias fazer de passinho em passinho os nossos treinos de respiração, de meditação e com certeza a gente também consegue ficar por horas no estudo. estado de ondas cerebrais gama. Existe um nome, né? Para esse fenômeno de consciência suprema que se chama Kundalini. E isso você só consegue após ativar a sua glândula pineal. Você quer saber mais sobre esse assunto? Então não deixe de deixar seu comentário aqui embaixo para que eu saiba que tipo de conteúdos você gostaria de estar recebendo. Não deixe de se inscrever também nesse canal para estar recebendo as novidades que eu prometo para você que facilitarão sua vida aqui neste planeta lindo e maravilhoso. Eu te desejo muita paz, muita luz e muito amor. Um beijo no seu coração. Tchau. 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 Tchau.